Coloca a cara do vagabundo na tela da Band. Um homem de 23 anos foi preso pela PM no bairro Dom Almir. Ele estava em atitude suspeita, na esquina da rua da unidade com a Avenida Solidariedade. E na abordagem, os militares encontraram 23 porções de cocaína e mais de 100 reais em dinheiro trocado. Recebemos a anúncia anônima que na Avenida Solidariedade, no bairro Dom Almir, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Nós deslocamos até lá, identificamos o indivíduo da denúncia, o abordamos e constatava que ele estava de posse da droga. Durante a abordagem, foi feita a busca do indivíduo e encontrada a droga com ele. O suspeito já possui passagens por tráfico de drogas. Ele disse à polícia que é usuário e nega a venda do entorpecente. Você está nessa vida do crime aí, vendendo droga? Pensa em sair? Quem te faz ocultar a vender? O local da abordagem é uma região muito movimentada do bairro Dom Almir. Além disso, ele estava a aproximadamente 50 metros de uma escola municipal. Um lugar estratégico para os traficantes. Mas com a ajuda da comunidade denunciando, o destino dos criminosos é um só. Caminhar até a delegacia de plantão para o delegado. E aí E aí Obrigado.